A Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste atribui certificado para a EMAO Deficiência Matan, NB participa na formação computador básico. Quarta-feira, a Associação Deficiência Matan Timor-Leste entrega certificado para a formação de 9-9, NB participa na formação computador Roletra Brail durante a semana-rua. Diretor Executivo AHD MTL, Gabriel de Souza, informa a formação computador básico para a EMAO Deficiência Matan onde recebe o conhecimento para a competição e o mercado de trabalho. Além disso, formando o CIRAMOS para a ajuda a EMAO Deficiência Matan para o CIRAMOS, NB se compreende o processo de utilização computador. A formação é a formação computadora básica para a EMAO Deficiência Matan. A formação é a formação computadora básica para a EMAO Deficiência Matan. Formando o CIRAMOS para a EMAO Deficiência Matan O mando Zélia Ferreira da Costa agradece para a AHD MTL também facilita o processo de utilização computador onde o programa específico facilita a EMAO Deficiência Matan. As pessoas em Tessas Hà das Polhas e EMAO deficiência Matan em cultureiro básica para a EMAO Deficiência Matan estão ficando serem contente PDF Depois dos países assim ao acesso a EMAO Deficiência Matan vamos ver com a passing fiz Siri Millennia Vamos ver com a classe Eye e Meus NL A atividade de formação computador para a emoção de eficiência realiza também fundos e organização NRIVOS o montante do orçamento do dólares americano Rio Lima. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTL. A atividade de formação computador para a emoção de eficiência realiza também o fundo da organização NRIVOS, o montante do orçamento do dólar americano Rio Lima. Se inscreva no canal e ative o notificação para o comentário e ative o notificador para a media social Siraselek.